A gente convidou a Rami Arani, que é terapeuta comportamental, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Prazer é nosso. E a gente comentava, Paulo, quanto que muitas vezes a gente sabe, a gente sente dentro da gente que a gente quer mudar algo, mas a gente não sabe nem por onde começar, quer dizer, e a gente anda, na grande maioria das vezes, meio no automático, aceitando aquilo que a gente faz e pronto. Sim. Como mudar isso? Primeiro pensando, observando a si mesma no sentido de ir em busca daquilo que você realmente quer pra você. Do que você deseja. Da sua busca de vida. Saber se você está bem perante essa busca ou não. Se você está bem consigo mesmo, se você está em paz consigo mesmo, se você se reconhece no sentido de autoimagem, de autoestima, como é que está esse relacionamento consigo mesmo. A partir daí, ir buscar os caminhos alternativos que existem e que estão oferecendo a todo instante, ideias novas, conceitos novos, valores novos. Aí é o momento de reforma geral. Seria a tal da reforma íntima, que muitas vezes a gente diz também, né? Também. Mas é o sentido de você realmente falar, olha, isso não me serve mais, isso ainda eu necessito e o que realmente não me serve eu vou descartar, vou desapegar para que haja uma transformação para o novo. Senão o novo fica poluído do velho. Mas pra gente atingir isso, a gente tem que ter uma noção muito transparente do que a gente deseja e o que a gente não quer mais na vida da gente. A gente precisa ser muito honesta com a gente mesmo. É, o autoconhecimento precisa realmente se trabalhar nesse sentido, de se autoconhecer. Valorizar isso, assim como nós gostamos de comprar uma roupa nova, melhorar a qualidade, como é que está o cabelo, a pele, botar um acessório, uma joia, um sapato, enfim, nós precisamos valorizar também toda essa parte terapêutica que nos conduz também a parte do conhecimento, a parte da sabedoria que nos conduz ao autoconhecimento. E todas as pessoas são capazes de mudarem algo na sua vida, né? Todos. Independente de em que momento de vida que você está. Todas as pessoas, desde que queiram. Ninguém muda ninguém. Não é um caminho que te muda, não é uma proposta, um conceito que te muda. Porém, um conceito, uma proposta, um caminho, uma terapia, ela tem a condição de fazer você se movimentar para que você vá em busca daquilo que precisa ser transformado. É só uma ferramenta. Exatamente. Aí você se transforma. Porque eu não tenho o poder de mudar o outro. Ninguém tem. E às vezes a gente faz justamente isso no dia a dia, né? Faz, sim. Porque é mais fácil. Porque quer. Quer que o outro mude, porque é bom, olha, tem uma coisa aqui, eu li isso, aquilo, aquilo lá. Fez bem para mim, eu quero que faça bem para aquele que eu gosto, né? Mas não adianta. Se aquele não está nessa busca, vai. No momento certo, ele vai se encontrar. Né? Eu acho que... Vai se encontrar nisso, no que para ele é importante também, né? Exatamente. Porque nós sempre vamos em busca daquilo que nós achamos que é importante para nós. mesmo que não seja importante para o outro. Mas a partir do momento que você já tem essa clareza, vamos chamar assim, não sei se essa é a palavra correta. Eu tenho a clareza, eu sei o que de fato eu quero para mim. Quer dizer, como eu vou ser uma Kátia mais feliz. Como eu começo a modificar principalmente o meu padrão mental e a minha forma de agir? Então, primeiro é essa vontade de querer mudar a partir da observação. Olha, eu quero mudar, eu sinto que eu preciso mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir mais, eu quero... Ser feliz. Exatamente, ser feliz. Todo mundo fala, eu quero ser feliz. Mas tem muitas pessoas que agem completamente contra isso, contrário. É a auto-sabotagem, né? Exatamente. É a força antagônica, é a auto-sabotagem. Fala, não, conscientemente ninguém se sabota, conscientemente ninguém assume que não quer ser feliz, mas inconscientemente existe essa situação. Então, primeiro é realmente querendo, tendo essa vontade e segundo, indo em busca também de novos valores, não é? É onde entram as origens de referências que eu tento, falo, mudando as origens de referências, nós vamos mudar. Mas como que eu mudo essas origens de referência? De que forma a gente consegue isso? Então, conhecendo o novo, conhecendo novas propostas, novas ideias. Abrindo um leque de opções. Abrindo essa visão interna, eu, por exemplo, trabalho muito com mulheres, diretamente com mulheres, levo uma nova visão sobre o feminino, o feminino como consciência, que está acima de nós colocarmos uma roupa bonita, um sapato, essa aparência de mulher. O mulher está além de só uma aparência, está nos valores e nos talentos do feminino. E essa visão de que o feminino é natural. Porque a natureza, ela é feminina. Então, todo o meu trabalho está fundamentado na natureza. A natureza é mãe. Em todas as línguas do mundo, não conseguiram ainda tirar a mãe da natureza. Não, não vai ter jeito. Não, então a natureza é mãe, ela é mulher, ela é feminina, porque ela tem uma potência de gestar. Mas não, você até falava pra mim isso no intervalo, não o gestar de gestação, de você gerar um filho, não isso. O filho, a gravidez está dentro desse potencial gestador. Mas essa gestação é no sentido de gestar a ação, de construção. Então, a mulher, ela é nutrida. Ela é muito nutrida, ela é muito próxima da natureza. Ela é muito parecida com a natureza. A natureza da natureza. Então, a natureza como um todo, universo, uma estrela, uma poeira, uma planta. Então, todo esse sistema da natureza funciona e se manifesta através dessa força que está no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós comemos. O nosso corpo é manifestação dessa força gestadora. Os nossos órgãos funcionam. Então, aí, trabalhando, gestando hormônios, os nossos pensamentos, a nossa consciência. Então, tudo isso é uma visão gestadora. E essa visão e essa força é a visão e a força feminina também de nós, mulheres.